E os astronautas que fazem parte da Crew One da Estação Espacial Internacional realizaram uma manobra inédita na manhã desta segunda-feira. A operação é parte dos preparativos para a chegada de uma nova equipe no fim deste mês. Vejam só. Os astronautas desconectaram a cápsula Resilience da Estação Espacial e a moveram para uma outra porta de atracação, em um processo conhecido como realocação. A cápsula se desconectou da porta frontal, se afastou a 60 metros de distância da Estação Espacial Internacional, deu a volta na estação e se orientou para a atracação à porta superior do módulo Harmony. O objetivo foi liberar a porta frontal do módulo Harmony para a chegada da Crew Two, que vai acontecer no dia 22 de abril, com quatro novos astronautas a bordo. A Estação Espacial tem várias portas, onde espaçonaves, tripuladas ou não, podem ser atracadas. Mas a frontal é a preferida para missões que chegam à estação, pois simplifica a aproximação. Os astronautas que ocupam a Estação Espacial Internacional agora devem retornar à Terra em 28 de abril, com a Resilience, usando paraquedas para fazer um pouso no litoral da Flórida. E o CEO da SpaceX, Elon Musk, deu no Twitter uma explicação para a explosão da Starship SN11. Foi o quarto acidente consecutivo entre os protótipos da nave, que está programada para fazer viagens à Lua e até mesmo ao planeta Marte. Vejam agora. Segundo Elon Musk, um vazamento de metano foi a causa da explosão da Starship SN11 durante o teste de voo na última terça-feira. Foi o quarto acidente seguido em testes de voo com protótipos da nave. Os modelos SN8 e SN9 explodiram durante o pouso. E o SN10 conseguiu pousar com sucesso, mas explodiu minutos depois. Segundo o Twitter de Musk, um relativamente pequeno vazamento de metano levou a um incêndio no motor número 2 e fritou parte do sistema de aviônica, causando um início abrupto em uma turbobomba de metano ao religar os motores para o pouso. O resultado foi uma explosão em pleno ar, com destroços sendo arremessados a até 8 quilômetros do local de lançamento. Nas palavras de Musk, abre aspas, isso será corrigido para ontem, fecha aspas. Agora, a empresa tem o objetivo de fazer um lançamento orbital, combinando uma nave Starship e um foguete Super Heavy no próximo mês de julho. Transcrição e Legendas Pedro Negri